Mulher Mulher, você que sabe o que quer Agarre bem o seu homem Antes que as outras o tomem Na praia, na revista, muito tudo, tudo à vista É a guerra total As feras estão nas ruas, muito loucas, muito nuas As oelhas gerar Não é pra dar conselhos, as vitrines são espelhos Você não vê se não quiser Mulher, é pro que der e vier Amarre logo o seu homem Feras são teras e comem Mulher, é pro que der e vier Amarre logo o seu homem Feras são teras e comem Tá tudo tão mudado, o caçador virou caçado por um eu fatal A fêmea é chauvinista, caça o porco feminista com um tiro mortal E toda essa caçada, você saca da sacada Só não saca se não quer Mulher, esteja onde estiver Segure bem o seu homem Pra não virar lobisomem Panteras e meninas estão morrendo nas esquinas e vendendo jornal E os homens dominados estão morrendo de cansados de lutar desigual Eu falo tudo isto, repito, insisto porque Eu gosto de você Mulher, faça o que você quiser Mas olhe bem o seu homem Antes que vire mulher Mulher, faça o que você quiser Mas olhe bem o seu homem Antes que vire mulher Mulher, faça o que você quiser Mas olhe bem o seu homem Antes que vire mulher Mulher, faça o que você quiser Mulher, faça o que você quiser Mulher, faça o que você quiser Mas olhe bem o seu homem Antes que vire mulher Mãe Mãe